MÚSICA 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 Lançamento por entre a defesa Lançamento por entre a defesa Fiquei em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem Filton tá numa fase, diria um grande amigo meu Mandou ali na marca do pênalti Ele mandou a bola pra frente Olha o lançamento E aí E aí E aí E aí E aí